Olá pessoal, hoje a gente continua aqui falando a respeito da medida provisória 927 de 2020. A gente vai falar aqui especificamente do artigo 3º e hoje dos incisos 2º e 3º, nos quais a gente tem a possibilidade da antecipação das férias, tanto das férias individuais quanto das férias coletivas para os empregados diante dessa pandemia provocada pelo Covid-19. Então, quando a gente fala especificamente no inciso 2º da antecipação das férias individuais, os empregados que estão no grupo de risco, eles terão prioridade para que essas férias possam ser então antecipadas. Nesse sentido, é importante a gente observar que não é preciso, diante da pandemia, que os empregados tenham um período aquisitivo completo. Então, isso quer dizer o seguinte, período aquisitivo, vamos só recordar um pouquinho, é o período então que se abre a partir do momento em que o empregado é contratado. Então, a partir do momento que ele é contratado, se abre um período de 12 meses para que então ele possa ter o direito do gozo às férias. E a partir desse momento, completo esses 12 meses de trabalho, abre-se então o período concessivo, no qual o empregador tem o dever de conceder as férias. Tudo bem? Então, veja, durante agora a pandemia, não há necessidade então de que o empregado tenha esse período aquisitivo completo, diante da urgência que vivemos. Veja, no que diz respeito à comunicação dessas antecipações de férias, o empregador fará isso por meio escrito ou um meio eletrônico, mas desde que faça isso com uma antecedência mínima de 48 horas. Os empregados que trabalham na área da saúde e em atividades essenciais, estes poderão, inclusive, sofrer a suspensão das férias. Então, eles, imagine que eles já tenham as férias marcadas, eles poderão ter que cancelar e continuar trabalhando, já que o serviço que prestam é essencial e, consequentemente, relacionados à saúde. Então, nesses casos, a possibilidade do empregador suspender essas férias. Quanto ao pagamento, então como que vai funcionar o pagamento das férias? Então, a remuneração das férias poderá agora, por meio da medida provisória, ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, contrariando o que nós tínhamos durante a nossa situação normal e cotidiana, o artigo 145 da CLT, que previa que até dois dias antes do início das férias, o empregado já deveria ter o valor da sua remuneração depositada. Então, agora, diante da pandemia instalada, o empregador terá essa liberalidade. Então, ele poderá efetuar o pagamento em um prazo mais prolongado, conforme a gente já colocou aqui. Agora, em relação ao pagamento do terço constitucional, que é efetivamente o que a gente pode gastar das nossas férias, né? É o valor que nos cabe. Veja, o empregador poderá optar por fazer esse pagamento até a data em que se faz o pagamento da gratificação natalina. Ou seja, a gratificação natalina é o nosso décimo terceiro salário. Se a gente olhar, né, para as datas do décimo terceiro salário, na lei, a gente percebe que o empregador poderá efetuar esse pagamento até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, é o prazo fatal para que o décimo terceiro seja pago. Porém, a norma abre também a possibilidade de que o empregador possa parcelar esse valor, pagando em duas vezes. Então, ele pode, de fevereiro a novembro, pagar a primeira parcela. E, consequentemente, até o dia 20 de dezembro, pagar a segunda. Tudo bem? Então, se a gente olhar, né, e aí numa extensão mais analógica da norma, a gente pode entender, então, que o empregador terá essas duas datas aí de possibilidade para efetuar o pagamento desse terço constitucional. Certo? Então, falamos aqui das férias individuais. Agora, quanto às férias coletivas, primeiro a gente precisa observar que as férias coletivas são aquelas que não são concedidas a um único empregado, mas sim a empresa toda ou a um estabelecimento, a um determinado setor, conforme o artigo 139 da CLT traz para a gente. Importante falar que, nessa situação, os empregados também poderão ter aí a comunicação, né, deverão, melhor dizendo, ter essa comunicação de férias também de uma forma notificada, de uma forma escrita e também com uma antecedência mínima de 48 horas. E, relevante observar que, neste caso, não vai precisar que sejam feitas, né, as autorizações necessárias, né, ou as comunicações necessárias aos órgãos competentes, como o Ministério da Economia e aos sindicatos representativos da categoria profissional. Por quê? Porque, diante da pandemia, as burocracias, elas acabam sendo deixadas de lado para que, efetivamente, se possam ter aí as situações que privilegiem o isolamento social e o distanciamento social. Então, gente, essas são as dicas que hoje eu venho passando para vocês. E não esqueça, semana que vem, a gente vai comentar a respeito da medida provisória 936 de 2020, que traz agora as possibilidades de suspensão do contrato, então, uma suspensão temporária e, consequentemente, a redução de jornada e redução de salário. Volta aqui, esteja presente para que você possa ir acompanhando essas dicas no canal e entender um pouquinho melhor o seu direito. Um abraço e até lá!